Bom dia meu Brasil! Galera quem já viu um fusca desse? Toma aqui petróleo na Pernambuco, ó! Olha o patrão aí, ó! A gente já falta o telão pra botar aqui, né? Botar o telão aqui, ó! Liga aí! Quem já viu, galera, uma ideia dessa aí? Que galera é essa, meu irmão? Valeu, galera! Valeu, Brasil! Fui! E aí, galera, isso é bonito! Valeu, patrão! Valeu, galera! Tchau, tchau!